Vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo com o Alfredo Neto, porque olha gente, muitos acidentes acontecendo em Três Lagoas, infelizmente muita imprudência no trânsito, muitas pessoas ficando machucadas, feridas, com sequelas por conta desses acidentes. Ontem, mais um acidente gravíssimo foi registrado aqui em Três Lagoas e o Alfredo Neto tem os detalhes pra gente deste acidente. Bom dia, Alfredo! Olá, bom dia, Ana. Por volta de 17 horas, a Polícia Militar, SAMU e Corpo de Bombeiros foram chamados para comparecer ali na rua Coronel João Gonçalves de Oliveira, cruzamento com Amarcílio Dias. No local, um policial civil que fazia a transição para a região norte de Três Lagoas acabou presenciando uma colisão entre uma motocicleta e um carro. Deu os primeiros socorros e pediu o apoio da Polícia Militar e do SAMU. No local, o motociclista que vinha do trabalho, trabalhava em uma loja de departamentos ali na Avenida Hanuf Marques Leal, estava deslocando pela rua Coronel João Gonçalves de Oliveira, sentido centro, quando na rua Amarcílio Dias, no cruzamento com Amarcílio Dias, esse motociclista foi fechado. Um veículo Volkswagen Gol, que era dirigido por uma senhora, acabou atravessando a preferência silencial, entrando na frente da moto. O motociclista não conseguiu frear, bateu na lateral do carro, foi arremessado contra a sarjeta, acabou tendo fratura exposta na perna esquerda, várias escoriações e foi socorrido e levado para o Hospital Auxiliador ali em estado grave. Estava consciente, orientado, mas devido aí às fraturas, o estado foi considerado grave por conta das lesões na perna e também uma possível fratura em clavícula. A polícia militar esteve no local, conversou com a mulher que dirigiu o carro, que explicou que estava na Amarcílio Dias, do sentido Jardim Cangalha, para ali os fundos do exército. Quando chegou na rua Coronel João Gonçalves de Oliveira, que é preferencial, a mesma tentou ascensar a rua para ir até a Avenida Hanuf Marques Leal. E não teria percebido a moto vindo no sentido oposto. Infelizmente, houve esse acidente, a vítima foi levada para o hospital e mais um registro de acidente grave nessa rua, a rua João Gonçalves de Oliveira, que já vem amargando números trágicos, tanto de acidentes graves quanto de acidentes com morte, Ana. Exatamente, Alfredo. Nós, inclusive, já noticiamos aqui esse ano, né, aquele acidente envolvendo dois moto-entregadores, infelizmente um acabou morrendo. E é importante as pessoas terem alertas ao transitar por esta rua. Muitas pessoas, inclusive, Alfredo, já cobrando mão única nesta via, né, porque é uma via estreita e muitas pessoas entendem que já passou da hora dela ser transformada em mão única. Agora que está pavimentando ruas paralelas, já dá para se pensar nisso, né, Alfredo? É, Ana. Até acompanhei uma reportagem, creio que foi você que fez, com o secretário de infraestrutura, o Osmar, e na época foi dito que a via não poderia ter virado mão única ainda, porque é paralela a ela, que seria a rua que daria fluidez ao fluxo para poder desafogar. Esse tráfego, a David de Alexandria, ela não estaria asfaltada da Jari Mercante até a Ranulfo. Mas só nesse trecho, entre a Duque de Caxias até a Jari Mercante, já auxiliaria bastante o fluxo nesse pedaço aí, nos fundos do Exército, aonde que é o mais crítico, já que os acidentes graves todos tiveram registro. Do cruzamento da Coronel João Gonçalves de Oliveira com a Jari Mercante até a João Gonçalves de Oliveira com a Duque de Caxias, que é o trecho que faz fundo ao Exército Brasileiro e é o trecho mais perigoso devido a ser estreito e os usuários ali aproveitarem para poder exercer o excesso de velocidade. O trecho ali, sendo mão única, auxiliaria tanto os condutores desses veículos, quanto também os pedestres, que muitos acabam fazendo ali a caminhada no final e no começo do dia, tanto na calçada que tem no entorno do Exército Brasileiro, quanto também acabam indo para a ciclovia que foi construída na lateral da via. E muitos acabam ali saindo da ciclovia e indo para o meio da pista. Alguns que tentam fazer a conversão à esquerda, principalmente aqueles que saem da Duque de Caxias, sentido Ranulfo Marques Leal, precisa fazer a conversão à esquerda, não tem a opção de fazer conforme manda a regra do trânsito, que é parar na direita, o trânsito melhorar o fluxo para poder fazer a conversão. Muitos acabam já colocando o carro de uma vez, atravessando a preferencial à frente de quem vem no sentido contrário e alguns ainda acabam freando para esperar o trânsito dar uma desafogada e fazer a conversão à esquerda e acaba aí tendo a traseira do carro acertado ou algum outro motociclista que tenta fazer a ultrapassagem por não querer parar e esperar e aí o nível de acidentes acaba acontecendo. É uma vinha que chama a atenção por conta da violência do trânsito naquele pequeno trecho, um trecho ali de aproximadamente 2 km, 1,5 km, onde tem bastante registros. Inclusive, se for colocar na ponta do papel, Ana, o que eu acompanhei ali de óbito, já foi aproximadamente 7 ou 8 óbitos registrados só naquele pedaço, Ana. Obrigado.